A quinta temporada da Copa Truck já tem calendário, sete etapas, termina e começa no Autódromo de Curitiba. Emoção pesada a caminho, confira! A quinta temporada da história da Copa Truck já tem seu calendário definido. A Mais Brasil, organizadora do campeonato, divulgou as datas e locais das sete praças que receberão o campeonato em 2021, com transmissão ao vivo pelas TVs aberta e fechada e redes sociais para todo mundo nos canais oficiais da categoria. As provas se concentrarão em Curitiba, que vai receber os eventos de abertura e encerramento do campeonato, Goiânia, Interlagos, Cascavel, Tarumã e a novidade sendo o novo Autódromo Potença em Juiz de Fora, Minas Gerais. Por outro lado, o Nordeste não está confirmado no calendário, pois ainda não estão confirmadas as obras necessárias, homologação dos autódromos junto à Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA. Infelizmente, a Copa Truck terá de aguardar um pouco mais para correr novamente no Nordeste, um desejo antigo, mas dependente dessas homologações. A categoria manteve Interlagos na tradicional data do meio do ano e escolheu Curitiba para abrir e encerrar a temporada pela história que ela tem junto da categoria. Devido à pandemia que assola o mundo, a categoria está conversando constantemente com as autoridades e prefeituras das praças para que juntos consigam realizar as etapas nas datas previstas. A organização da Copa Truck também torce para que toda essa situação seja resolvida e que a vacina permita que a categoria possa voltar a receber o público. Mas, enquanto isso não acontece, a meta é seguir os protocolos necessários. E além da já consagrada parceria com a Copa Shell HB20, a Copa Truck vai receber parte dos eventos do calendário da GT Sprint Race em 2021. As sete etapas da temporada estão distribuídas entre abril e dezembro, começando no dia 11 de abril e se encerrando no dia 5 de dezembro, com a prova de abertura e a etapa de Cascavel recebendo as rodadas duplas programadas. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho